A desigualdade é um problema nas mulheres a nível europeu, mas em Portugal afeta muito mais. Quem o diz é a Coordenadora Nacional das Mulheres Social-Democratas. Temos uma disparidade salarial de 17,6%. As mulheres nos cargos políticos têm uma desigualdade, como sabe, tiveram que existir as cotas para que nós consigamos 33%. E existem muitos locais, de calhar aqui também em Bragança, em que nem sequer temos mulheres em listas de freguesias. Muitas vezes os partidos pagam multas e não colocam mulheres, dizendo muitas vezes que não há mulheres. E eu não tenho encontrado isso. O que eu tenho encontrado, seja de norte a sul do país, centro, temos muitas mulheres dispostas e mulheres que querem levar o PSD à vitória. Na tentativa de reduzir essa disparidade, está a ser criada uma academia para esclarecer as mulheres sobre o que é a política. Vamos lançar em Lisboa, agora em outubro, em dezembro no Porto, e depois vamos correr o país e as religiões autónomas. O que é que nós queremos? Queremos que mais mulheres entrem efetivamente no movimento e que consigam perceber o que é a política. Muitas mulheres muitas vezes têm medo de falar, muitas mulheres muitas vezes não têm conhecimento de algumas realidades. E o que é que nós queremos? Queremos criar um grupo, grupo coeso, grupo que faça política, uma política séria, com qualidade. Por isso também temos que aprender. Nós não nascemos políticos, não nascemos a saber ler e a escrever. Por isso também temos que aprender. Eu acho que com tanta mulher, com tanta vontade, é a altura de darmos formação. São 30 mulheres que vão estar num fim de semana, de sexta a domingo, num retiro e nesse retiro vão ter imensas formações. Declarações à margem do segundo encontro das conversas à mesa com as MST que decorreu em Macedo de Cavaleiros com o tema Igualdade de Género e Igualdade de Oportunidades. Entre os oradores esteve Ana Bela Anjos, coordenadora das MST do Distrito de Bragança, que espera transformar o movimento das mulheres social-democratas numa organização formal com mais poder para reivindicar direitos e dá como exemplo a lei da paridade. Essa nossa reivindicação é de facto que, primeiro, passemos a um movimento, a uma organização formal dentro do partido. Já foi pior a nível político, antes de existir a lei da paridade, então é que não existia quase mulheres na política, não é? A lei da paridade diz assim, por cada dois géneros iguais, um diferente. Corremos as listas de qualquer órgão, desde Bragança ao Algarve e verificamos que a maior parte das listas é, por cada dois homens uma mulher, não é isso que a lei diz. Agora existe, se passar a ser obrigatório tal como estava previsto, 50%, 50%, já vai ser um bocadinho mais difícil para os homens, porque vão ter que, primeiro é homem e a segunda vai ter que ser mulher. Desde outubro de 2017 que foi criado o Movimento das Mulheres Social-Democratas no distrito de Bragança, assim como os nove núcleos concelhios, faltando a formar apenas em Freixo de Espada à Cinta, Vimioso e Carraseda de Anciens. E estes são encontros importantes para esclarecer a população sobre a importância do movimento das MST. Para que servem as MST, como foram criadas, como surgiram em Macedo Carvalho, porque é o que muita gente nos procura, é o que muita gente nos questiona, porque dizem que não sabem para que serve o movimento, como foi criado, como surgiu e nós então queremos primeiro fazer este evento, explicar a toda a gente para que serve, como foi criado, tirar as dúvidas todas e depois então começar a fazer ações de formação, ações de publicitar mais. Os encontros das conversas à mesa com as MST vão percorrer todos os concelhos do distrito com núcleo formado. O primeiro aconteceu em Mugadoro, o segundo em Macedo e o terceiro vai ter lugar na cidade de Mirandela.